Olá galera, meu nome é Fabiano, estou aqui no Campus Party aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, onde está tendo uma feira sensacional de tecnologia, que para quem for ver eu aconselho de vir para cá, que o negócio está muito interessante, tem palestras sobre robótica, tem simuladores de voo, está sensacional, valeu!